Minha gente, olha só. Tudo submerso, minha gente. Ó. Porque a água não tem pra onde escorrer, né? Se a água não tem pra onde escorrer, ela vai ficar onde? Nas calçadas. Entrar nas casas. Né? Essa parte aqui já é alta. Não entrou. Mas ali, ó. Vocês estão vendo ali, ó. Ó lá. Tudo cheio d'água. Tá vendo? É isso, gente. E vamos embora fazer meu cuscuz. Ó. Olha só, minha gente. Olha isso. Lá em casa não fica assim, pessoal. Porque lá é terra. Aí a terra suga, né? A água. Graças a Deus. Mas se chover muito, fica, gente. Fica por um periodozinho. Não o dia todo, mas fica. Ó. Olha isso. Olha isso. Gente, eu acho linda. Esses três vasos. Nossa, eu sou apaixonada, ó. Nossa. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Eu sou apaixonada nesse vaso. Olha essa planta. Que linda também. Linda, né? Sou apaixonada, gente. Sem ter noção, não. É isso. Ó. Como aqui já acaba a parte asfaltada, né? Da rua. Ai, meu Deus. Espera ainda. Aí, ó. Aqui é asfalto daqui pra ali. Aí aqui já é terra. Ó. Aí aqui fica esse pouquinho inundado. E de frente da minha casa eu não fico. Vou mostrar pra vocês. Ó. Ó. Na minha casa. Já. Tá vendo que a água vai levando? A terra, né? Vai levando. Daqui a pouco o sugo tá tudo seco. A terra molhada, mas não com água. Agora, olha a velocidade que vem a água, gente. Será que é água? Tá vendo que eu vou gravar pras meninas? Ai, meu Deus. Ai. Aí. Pronto. Isso, gente. Oi, bichejas. Oi. Oi.